No município de Sinembu, mesmo com a estiagem, a propriedade de um casal de agricultores obteve uma boa produtividade de milho. Um dos principais motivos foi o trabalho desenvolvido pela família e entidades parceiras na recuperação do solo. Confira. Localizado no Vale do Rio Pardo, o município de Sinembu possui forte aptidão agrícola. Na comunidade de Rio Pequeno, a propriedade dos agricultores Charles e Ivane possui uma área de 38 hectares, onde a principal cultura é o tabaco. Na propriedade, também está implantada uma unidade de referência técnica, a URT, na área de conservação e recuperação do solo, para o cultivo de milho e tabaco. A unidade é uma parceria entre agricultores, Ematerascar, UTC Brasil, Forcid Sementes, Sicrede e Prefeitura. Marion, por que foi escolhida essa propriedade para ser implantada uma URT? Em função da distância da sede do município e ela também representa a grande parte das propriedades que nós temos aqui em Sinembu. Ela tem uma área de várzea aqui na própria propriedade, tem coxilha com pedra e áreas com cascalho. Então, representa muito bem a média das propriedades que nós temos aqui no município. E que ações na área de conservação e recuperação de solos foram feitas aqui? Essa URT, a unidade de referência técnica aqui da família Vester, nós iniciamos planejá-la no final de 2020. Então, nós iniciamos implantando culturas de cobertura e planejando os cultivos que iriam ser feitos na área. Fizemos uma descompactação de solo e também fizemos análise para identificar como estava a qualidade química do solo. Fizemos as correções e a partir daí começamos a estabelecer técnicas de cultivo de tecnologia avançada, sempre voltada para a conservação do solo. Fizemos curva de nível na área, enfim, os materiais de híbridos foram escolhidos para ter uma resposta para esse tipo de área. Então, em cima dessas tecnologias, a gente está evoluindo com a URT. No início de fevereiro, foi realizada a colheita do milho. E mesmo com os danos causados pela estiagem que afeta o Rio Grande do Sul, a produção na unidade demonstrativa foi de 89 sacas de milho-grão por hectare. Além disso, em dois anos, desde o início das ações no solo, o agricultor já observa os resultados, tanto na produção de milho quanto na produção do tabaco. Na parte lá embaixo, tem o problema, sempre parava a água. Foi feito um dreno, foram aproveitadas as pedras que estavam incomodando em cima, botadas no dreno, já saiu todo o negócio de água parada. Já dá fumo melhor. Na parte de cima, foram feitas as curvas de nível, que tiram as águas aos poucos e também aprovou bastante. Nós demos sorte na época do plantio. Nós plantemos tudo cedo. Foi tudo cedo, tanto o milho como o fumo. Apanhou? Apanhou bastante. O milho vai dar o quê? 70% que ele podia ter dado. O fumo vai chegar entre 9 a 9,5 arobos por milho, o que deu ali, mas ele sofreu. Se tivesse chovido mais antes, ou se nós tivéssemos plantado mais tarde, ia ser pior. Mas assim, olhando esse resultado agora, apesar de todos esses, dá para dizer que foi, apesar de todos os pesares, foi uma boa safra ainda? Sim, para o ano, uma super safra. Porque na região aqui, pelo cara da colheitadeira, eu acho que é difícil chegar essa quantia de milho por hectare que ainda estamos chegando. Mas foi um plantio, assim, tudo coordenado pelo pessoal da ForCity, da Emater, né? Tudo dentro do... Acredito que temos que estar muito satisfeitos pelo tempo que tivemos. Outra ação importante para os agricultores de Sinimbu são os Programas Municipais de Conservação do Solo e o Programa Berço das Águas, que visam, respectivamente, a melhoria das propriedades físicas e químicas do solo e a preservação dos recursos hídricos. Nós temos vários programas nessa área. Um que consiste na recuperação de solos, onde o município de Sinimbu, através da Secretaria da Agricultura, reembolsa os produtores, que seria o programa para aplicação de calcários, na recuperação de pH do solo, correção do pH, e também o subsídio para quem quer fazer aplicação de composto orgânico nas suas áreas. Então, temos este programa na recuperação de solos. Também temos o programa de recuperação de nascentes, que ele se chama Berço das Águas, né? Então, ele consiste na recuperação de nascentes. Sabemos que dentro do município já existem muitas propriedades que têm nascentes, só que, às vezes, não são preservadas de uma maneira correta. Então, este programa, em parceria com a Emater, o local aqui do nosso município, nós temos essa recuperação de nascentes, junto com o produtor, e aí o município reembolsa uma parte do valor que o produtor precisa investir para fazer toda a recuperação, em cercamento, em canalização, em reservatórios de água nessa questão. Nós tivemos essa estiagem agora, já no terceiro ano consecutivo, né? Então, é sempre feito um trabalho de levar água potável para muitas famílias, onde areia de água não abrange todo o interior, né? Mas essas famílias que foram atendidas na recuperação das nascentes, nós não estamos precisando levar água potável para elas, porque elas estão com cuidado, e a nascente, quando ela é cuidada, ela resiste mais dentro de uma estiagem, né? Então, é um programa muito satisfatório, e tivemos bons resultados, e às vezes a gente olha e vê, no primeiro momento, uma água de uma qualidade muito baixa, né? E depois a gente vê, depois, no resultado, no trabalho, a gente vê uma boa qualidade de água. Isso é saúde também no campo, né? Para o agricultor, a orientação técnica faz a diferença na propriedade rural. Isso fez muita diferença. Isso hoje a gente acha que sabe muito, mas é que nem o Marião da Emater falou. A gente acha que sabe, mas juntos, todo ano, tu vai aprendendo mais alguma coisa. O Felipe da UTC disse assim, ó, fizemos tudo certo. Não nasceu uma semente ano passado. Por quê? Porque o tempo não ajudou. O fundamental é o tempo, mas com as técnicas deles a gente aprende muita coisa. O resultado que a gente observa aqui é que existiu uma quebra, né? Porque o nosso período de estiagem foi muito forte e muito extenso, praticamente três meses. Mas também podemos dizer que o manejo do solo aqui teve um efeito bastante significativo na redução do efeito seca. A qualidade do grão está muito boa, né? Apesar de não ter ficado muito grande pela deficiência hídrica, mas o peso específico e a qualidade dele é excelente. É correto eu dizer que o manejo de solo minimiza os efeitos das estiagens? É correto dizer isso sim, porque está observado aqui nessa unidade de referência técnica, né? Que isso aconteceu. Então tem muitos locais aí com esse mesmo, datas de plantio e períodos que nós vamos ter perdas de 80%, 90% em função do manejo mais deficiente do solo. Claro que solo não é só ele que vai definir, né? Precisa de água. Mas ele teve sim um efeito de redução do efeito seca muito grande. E essa lavoura, na verdade, ela é resultado não só de um bom manejo de solo, mas também do uso de sementes adequadas e de um bom trabalho feito pela família, né? Que seguiu as orientações técnicas, enfim. Qual a importância disso, desse conjunto de ações? Exatamente. Isso, quando se fala em solo ou agricultura, né? A gente sempre pergunta, o que o produtor domina? Ele domina o clima? Não. Ele domina o preço do insumo que ele vai comprar? Muito provavelmente não. Consegue comprar um pouco melhor. E ele tem algum domínio sobre o preço de venda? Não. Então o que ele realmente consegue dominar é a técnica que ele utiliza na produção, o processo de trabalho bem feito e a partir daí ele tem a chance de ter uma rentabilidade. Então isso é muito importante dentro das propriedades, ter técnicas de cultivo adequadas, né? Então o que ele vai comprar é a técnica que ele vai comprar?